Música O que criamos aqui seriam os destaques das pessoas que com seus trabalhos se destacaram Vamos começar com o soneto? O terceiro lugar soneto vai para soneto da infidelidade, Fábio D'Aflon Ele iria correr juntamente com o presidente do segundo lugar soneto Lúgubre e sacrifício, Hilton Cordeiro Sonetista sobrinha? Ah! Aplausos Aplausos Agora o primeiro lugar soneto Vai para o soneto mais feliz de Túlio Rodrigues Vamos agora para a crônica Terceiro lugar crônica Vai para a crônica Gerais de Minas De Antônio Pereira de Santana O segundo lugar crônica vai para o sorriso da moça De Rebeca Charié O primeiro lugar crônica Vai para a crônica Gerais de Drummond De Adalberto Antônio Ina Agora vamos para o conto Terceiro lugar conto Segundo lugar conto Estefane Marion Com o conto Agora o primeiro lugar conto Vai para o roxinal e a cotovia De Luísa Ataíde Conto, grandíssimo também Este ano o conjunto da obra vai para o Marcelo Roque E a corrida, né? Vamos para a trova Terceiro lugar trova Matheus Pantelis Terini Com trovas tristes e engraçadas Segundo lugar trova Com o trabalho Clara e Gema Jane Rossi Aplausos 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 Primeiro lugar trova Com o trabalho Veredas Francisco Borges Depois eu vou colocar no site E também mandava e-mail Para os atores que não vieram Todos os meus trabalhos premiados Para que todos fiquem, né? Sabendo e... O trabalho é um poema livre, né? Terceiro lugar Poema livre Vai para O poema Destino De Aplausos 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 Segundo lugar, poema livre Vai para versos verdes escritos Suaroa de Câmbio Em primeiro lugar, poema livre A paixão em dez pés J.F. Lisboa Ele é de Petrolina, eu acho que ele não deu Tem um troféu também Nós colocamos O destaque do ano Esse ano o troféu vai para uma pessoa Que ela vive a poesia Ela vive o trabalho Os eventos A reanimar Ela respira a poesia E isso é visível E foi visível hoje Aqui também, a todos nós Ela é incansável Esse troféu é dado a essa pessoa Pelo destaque E pelo trabalho Que ela se empenha Está se empenhando em realizar Reunindo autores Na cidade dela E é uma coisa difícil Porque você não tem apoio Da prefeitura Que não serve uma sala Vai servir a sala Cheia de coisas Então essa pessoa Vai conseguir Fazer uma academia Na cidade dela E eu torço por isso Porque isso é bom Para todos nós É bom para a literatura É bom para os jovens Para tirá-los das ruas Para as pessoas Para ter mais amor No coração É uma participação muito especial É uma participação muito especial No meu primeiro livro O Sabor de Tângua É... É uma pessoa fantástica Desde a primeira antologia Que eu participei E os primeiros versos Foi ela que publicou Então é minha madrinha literária O Sabor de Tângua Eu lancei Pela editora Alcance No Rio Grande do Sul Meu segundo livro Hoje eu já tinha comentado com ela Será Meu segundo livro solo Será com o seu Da dedicada Recebi essa notícia lógica Eu tenho isso Porque Para se publicar um livro É necessário ter Amor Paixão Pela escrita É necessário Naquele Que vai pegar nas mãos A nossa alma Não é apenas palavras Não são apenas palavras Mas a nossa alma Nosso coração Nossa emoção Então eu agradeço A todos vocês Ela sabe Do meu empenho Na minha cidade Que hoje eu visivo Que é a Urânia Interior de São Paulo Região de São José do Rio Preto Estou trabalhando muito Para conseguir um espaço Para tirar as crianças Realmente Da rua E para os mil Porque eu acho que Hoje em dia As crianças estão vazias De cultura Eles não sabem Eles não sabem Nem o mínimo nacional Muito menos O que se passa Dentro da alma E é necessário Resgatar A poesia Que vem De dentro Do coração Então vamos buscar Estou buscando Na natureza Estou todo dia Na prefeitura Vai pelo meu ponto E vou levar esse troféu Para eles Mostrar Que a minha luta Vai ser conquistada O meu sonho O sonho O meu Mas de todos os artistas Da cidade de Urânia E de Marulia E de Marulia E de Marulia Tá bom? Eu agradeço a todos Obrigada Luísa Obrigada Luísa E eu quero agradeço Sucesso para vocês Sucesso para nós Obrigada Obrigada Luísa